Agora, meio-dia em ponto, o Ministério Público do Rio entrou com uma ação de improbidade administrativa contra a prefeita de Saquarema e mais quatro pessoas. Essa ação vem depois das denúncias aqui no RJ1 da farra de contratos no município. Quem atualiza tudo pra gente? Danilo Vieira, que já tá ao vivo. Bom dia, Danilo. Bom dia pra você, Silvana. Bom dia a todos que estão aqui com a gente no RJ1, é isso. Então, são cinco pessoas ao todo, inclusive a prefeita e também três empresas. Como você falou, Silvana, a ação tem como base essas reportagens que foram exibidas aqui no RJ1 e que mostram uma série de relações suspeitas em torno de um programa da prefeitura de Saquarema chamado Conexão do Futuro, que oferece reforço escolar e atividades esportivas pra crianças e adolescentes e que tem um orçamento de mais de 300 milhões de reais. Na ação, o MP cita as três empresas que participaram de licitações sem concorrentes e que estavam ligadas a pessoas próximas a Lucas Amorim Floriano, que é o diretor do Conexão do Futuro. Uma das empresas, inclusive, a Praia de Esportes, funciona na casa da sogra de Lucas. A ação também destaca o fato de que algumas das empresas contratadas foram criadas dias antes da assinatura do contrato. É o caso da Trigo Alimentos, que tem como sócio-administrador Marcos Vinícius Coelho, amigo também de Lucas Floriano. Outra suspeita apontada pelo MP é o fato de que antes de se tornar diretor, Lucas Floriano era fornecedor do programa com um contrato de mais de 400 mil reais. A ação conclui dizendo que, apesar de ser o principal autor do esquema, Lucas Floriano não agiu sozinho, mas em conluio com a prefeita Manuela Pérez, de quem é amigo íntimo. O documento, inclusive, menciona as fotos que mostram o Lucas, a prefeita e o marido dela numa viagem juntos para Dubai, nos Emirados Árabes. O MP pede que os contratos das empresas ligadas ao esquema sejam anulados e os valores pagos indevidamente sejam devolvidos. Nós entramos em contato com a prefeitura de Saquarema e a prefeitura informou que vai colaborar com todas as apurações e que já iniciou internamente uma apuração em todos os contratos dos programas citados na reportagem. Volto com você, Silvana. Obrigada, Danilo. Está aí a MP, então, pedindo a anulação dos contratos.